E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje, novamente, vou estar trazendo mais um vídeo sobre o TV Box H96 Max 4K Ultra HD. Está sendo o terceiro vídeo que eu estou trazendo desse TV Box e no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês alguns aplicativos que eu baixei e que a gente pode estar usando no TV Box. Baixei alguns jogos como Free Fire, Modestrick, baixei também uma plataforma de gráficos caso vocês também queiram usar para essa funcionalidade. Trouxe também o aplicativo Canva para você que quer editar alguns vídeos, então esse vídeo vai ser bem interessante, beleza? Então esse vídeo vai ser bem interessante, então fique comigo até o final para você saber tudo sobre esse TV Box. Mas primeiro, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta e compartilha para estar ajudando o canal. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então estamos aqui na tela principal aqui do TV Box, vai aparecer assim para vocês também, caso vocês queiram adquirir um TV Box desse. Também vou estar deixando o link aqui na descrição desse TV Box e de outros TV Box que eu vou estar indicando para vocês. Na tela principal, em meus aplicativos, aqui vai estar todos os aplicativos que você vai estar baixando. Eu baixei esses aplicativos, AliExpress, Free Fire, Modern Street, MetaTrade 5, Tradeville, Shopee. E vou estar entrando no Free Fire para poder estar jogando, mostrando para vocês que podem estar jogando. Para poder estar jogando no Free Fire, vai ter que baixar esse aplicativo aqui, o Octopus. Mas ele não é o ideal mesmo para você estar jogando, ele não vai te dar uma jogabilidade muito boa. O ideal não é você usar o Octopus, é você usar o Panda. O Panda é um aplicativo pago, você vai pagar acho que uns R$12, R$13 para estar liberando ele. Vai pagar só uma vez e vai estar podendo jogar o seu jogo. Vai ter todos os comandos do mouse e todos os comandos do teclado normalmente. Ou estar entrando aqui no Octopus, para poder estar entrando no Free Fire, né? Aqui você vai estar selecionando o Free Fire, vai vir aqui em Continuar. Ele vai estar pedindo para você entrar e você só ignora. Ignora e já vai estar entrando já no jogo. Aí vai aparecer todos esses comandos aqui, ó. Eu tentei configurar ele, mas eu fiquei um pouco meio que perdido. O Panda é bem mais fácil de configurar, eu já dei uma pesquisada no Panda. Ele joga, para você poder jogar ele é o ideal, perfeito. Eu baixei esse aqui para estar mostrando para vocês que dá sim para poder estar jogando com o seu TV Box. Você vai poder jogar Free Fire, vai estar podendo jogar qualquer jogo no TV Box mobile. Todos os jogos mobile você vai estar podendo jogar no seu TV Box tranquilo. Mas você vai ter que baixar o aplicativo Panda, né? Para você ter a melhor jogabilidade. Esse daqui, eu baixei esse Octopo só para teste mesmo. Só para estar mostrando para vocês. Vou estar dando um adiantado no vídeo para o vídeo não ficar tão longo. Eu senti aqui um problema no gráfico aqui do Avatar, ó. Está dando esse delayzinho. Mas vamos ver aqui no jogo como que vai funcionar. Vou começar o jogo aqui, começar uma partida para estar mostrando para vocês. Vou estar adiantando também para não ficar tão longo. Vou estar sempre nessas partes que demoram um pouco. Vou estar adiantando o vídeo. Vou estar pulando em qualquer lugar aqui só para poder estar gravando o vídeo. Olha, ele vai. Está movimentando legal para o lado que eu estiver indo, ó. Então, ele funciona tranquilo, ó. Então, vamos lá. Já vou até morrer, já, ó. Como vocês podem ver, dá para jogar, né? Eu não sou muito bom nisso. Esse aplicativo Octopus, ele dá uma travada. Então, eu achei um pouco complicado poder estar usando ele. O Panda é bem mais fácil. Vamos para mais um teste aqui. O outro morreu muito rápido, que eu achei bem dificultoso estar manuseando com esse Octopus. Ele não dá muita mobilidade para o controle. Até agora, eu estou meio perdido. Eu não sei onde que atira. Eu achei bem complicado. Eu vou saltar em qualquer lugar aqui só para fazer um testezinho, né? Vou tentar cair num lugar que não tenha muita gente. Para a gente poder ver se a gente consegue, para ver se a gente consegue jogar um pouco. Para mim, pô, tentar dar um soco, eu tenho que estar apertando aqui, ó. Aí fica bem difícil, né? Se não, eu estou conseguindo só apertar aqui no mouse e ele dá o soco. Eu não consegui fazer essa configuração nesse aplicativo. Mas como vocês estão vendo, ó. Está dando para jogar de boa. Não está tendo delay. Dá para olhar para todos os lados, ó. Ver se eu consigo pegar algumas coisas aqui. Ó, tem um cara ali. A sensibilidade também está bem alta. Então, para você poder jogar, você vai ter que ir fazendo algumas modificações, algumas configurações. Para você estar podendo se adaptar da maneira do jogo, né? Que é bem diferente do celular, do mobile celular. Vou morrer, porque eu não sei. Então, gente. Esse aqui foi o jogo, né? Não vou fazer mais teste, porque eu vou acabar morrendo de novo. Desculpa aí um pouco os barulhos dos cachorros aqui, que hoje está bem movimentado aqui fora de casa. Vou estar saindo e vou estar abrindo outro aplicativo. Outros aplicativos para vocês estarem vendo como que é também. Beleza? Vou estar abrindo outro aplicativo aqui. Vou abrir o Canva para vocês verem que dá para você fazer em capa, logotipo, tudo por esse aplicativo usando o seu TV Box. Eu achei o TV Box bem Twin Teal para você que não tem um notebook, um computador. Dá para você estar usando ele para fazer algumas coisas. Aqui no Canva você vai depender um pouco da sua internet para você estar podendo fazer seus trabalhos. Vou estar tentando criar alguma coisa aqui rapidinho, só para vocês poderem ver que funciona assim pelo TV Box. Criar um design, vou tentar criar aqui um logotipo. Aqui no Canva você vai ter todas as funções que tem no seu smartphone. Então você vai poder colocar templates, elementos, se botar na galeria, fazer uploads. Posso pegar aqui já um que já esteja pronto aqui. Vou clicar nele, já vai estar aparecendo aqui na lateral. Ele está demorando um pouco por causa que eu acho que a minha internet não está muito boa. Então aqui você pode estar modificando a fonte. Aqui eu posso estar puxando ele para cima, movimentando, movimentando o nome para baixo aqui. Acrescentando alguma coisa, as fontes aqui estão aqui em cima. Mudar a cor, vou estar colocando outra cor aqui. Então você pode fazer bastante coisa usando o seu TV Box. Deu um delay aqui na lateral esquerda, mas ele está funcionando até que bem. Pode movimentar, pode estar mudando, pode estar colocando, acrescentando alguma coisa. Pode estar modificando, aumentando, diminuindo. Então você pode fazer bastante coisa aqui com o seu TV Box. Vou estar abrindo mais um aplicativo para vocês poderem ver que vocês podem fazer multitarefas no seu TV Box. Vou estar abrindo aqui o MetaTrade 4, que é uma plataforma de negociação de Forex, de Bolsa de Valores. Para vocês verem também, se vocês quiserem acompanhar as Bolsas de Valores, você consegue também. Como vocês podem ver, abriu até que bem rápido. Esse aqui é o gráfico do Euro SD, que é a paridade do Euro com o Dólar. Está em 5 minutos, cada vela destra em 5 minutos. E você pode estar acompanhando também pelo seu TV Box. Caso você não tenha um PC ou um notebook, quer ver um pouco maior, porque no celular fica bem pequeno. Aqui já é o GBPUSD, que já é outro paridade de moeda. E por aqui também você pode estar logando a sua conta e fazendo a transação. Podendo comprar ou vender. Está negociando na Bolsa de Valores com o seu TV Box. E o TV Box tem bastante funções. Não é só para você assistir filme, ter acesso ao YouTube. Você pode estar fazendo multitarefas com ele. Vou abrir aqui o TraderView também, que é uma plataforma também de gráficos. Você pode estar estudando com ela, acompanhando os gráficos. Você pode estar entrando no gráfico do Bitcoin, da Ethereum, de qualquer criptomoeda que esteja listada nela. Como vocês podem ver aqui, a lista, a minha lista de ativos. E aqui eu vou entrar no Bitcoin, Bitcoin USDT. E você vai poder estar acompanhando o gráfico do Bitcoin. Aqui é o gráfico do Bitcoin. Tem até alguns estudos aqui que eu andei fazendo. Vou estar colocando ele num gráfico aqui mensal, para poder ver o gráfico melhor. E esse é o gráfico do Bitcoin, como vocês podem ver. Tem até algumas análises que eu fiz. Já fiz alguns cursos aí sobre mercado financeiro, sobre Forex, sobre trade. E de vez em quando eu gosto de estar acompanhando e estar dando uma analisada. Esse é o gráfico do Bitcoin. Está em queda, né? Todas essas velas aqui equivalem a um mês. E ele já tem algum tempo que está caindo. Já tem três meses que ele está em queda. Então, você pode estar estudando pelo seu TV Box. Abrindo qualquer gráfico, qualquer ativo aqui. Você pode estar estudando com ele. Caso você não tenha outra maneira de estar estudando. Que pelo celular, os gráficos ficam bem pequenos, né? E você, como se você tem no seu TV Box, você consegue estudar mais fácil. Não vou abrir nenhum aplicativo desses. AliExpress. Esse aqui é um aplicativo bem comum aí. Não vou estar abrindo mais nenhum. Vou deixar, vou parar por aqui. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O TV Box, ele tem bastante funções, né? Como vocês puderam ver aí no vídeo. Tem bastante funções o TV Box. Pode ser você fazer múltiplas tarefas. Abrir gráficos. Jogar. Assistir a sua televisão. Sua lista de canais. Ou estar deixando aí na descrição do vídeo. O link do TV Box. Da lista de canais que eu mostrei no vídeo passado. E aí, vocês podem estar entrando e comprando. E adquirindo. Tudo que eu deixar aqui no link. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa seu like. Se inscreva no canal. E comentem. E compartilhem esse vídeo para mais pessoas. Que podem estar ajudando aí várias pessoas. Então, fique com Deus. E fui. Valeu. E aí, eu vou ficando por aqui. E aí, eu vou ficando por aqui. E aí, eu vou ficando por aqui. E aí, eu vou ficando por aqui.